Olá seja bem-vindo ao nosso canal, se encontrou este vídeo, é porque está procurando os melhores produto, então, sabe quais são os 10 melhores processadores do ano? Sabe quais são os melhores purificadores de água do ano? Então permaneça comigo até o final desse vídeo, já vai deixando seu like, sua inscrição e seja muito bem-vindo ao canal que já auxiliou mais de 5 mil pessoas a fazerem a melhor escolha, estarei deixando o link e o preço médio na descrição deste vídeo, vamos para a lista. Décimo lugar. O processador AMD Ryzen 5 5600G, processador AMD para jogos mais barato, que é considerado um produto intermediário, porém muito bom, ele possui 6 núcleos e 12 treais, além da presença do processador Zen 3 que proporciona um ganho de aproximadamente 19% nas instruções por clock e IPC, com gráfico AMD Radeon Trademark incorporado, este processador é capaz de executar games de qualidade 1080 polegadas. O Ryzen 5 5600G segue o formato tradicional dos processadores soquete em 4. Nono lugar. O processador Intel Core i3-IFM 12100 como uma opção barata e eficiente para um computador básico de escritório. O processador possui 4 núcleos e 8 treais, turbo boost de até 4,3 GHz, suporte para PC Legend 5 e DDR5, além de oferecer uma arquitetura atualizada que proporciona melhorias para todo o computador, ele também oferece suporte para experiências visuais avançadas em até 8K de vídeo HDR em bilhões de cores. Oitavo lugar. O processador Intel Core i5-IFM 12400F é um processador da 12ª geração, indicado para usuários do mundo gamer, que se destaca por uma arquitetura revolucionária que consegue se concentrar nas tarefas mais importantes. Com uma arquitetura híbrida e 6 núcleos e 12 treais, o processador é compatível com recursos modernos, como memórias DDR5 e conexão PCI Express 5.0, além de ter uma frequência de 4.4 GHz. O modelo EF significa que este processador não possui gráfico integrado. Sétimo lugar. O AMD Ryzen 7 5800X3D é um processador intermediário da AMD, ideal para jogadores profissionais que buscam alta performance. Ele apresenta tecnologia de empilhamento de memória, que permite adicionar mais cache ao processador, o que é benéfico para usuários em diferentes situações, especialmente em jogos com um fluxo intenso e rápido de informações. Além disso, ele foi projetado para oferecer excelente desempenho tanto para jogadores quanto para criadores de jogos. O processador é compatível com as placas-mãe AMD série 400 e 500, com uma pequena atualização BIOS. Sexto lugar. O AMD Ryzen 9 5950X é um processador intermediário de alta performance e custo-benefício que é ideal para criadores de conteúdo e usuários exigentes. Com alta quantidade de núcleos e treais, ele lida facilmente com atividades e aplicações mais exigentes, além de rodar jogos velozes. Baseado na micro-arquitetura Zen 3, o Ryzen 9 5950X oferece velocidade elevada, excelente memória e largura de banda superior à de seus antecessores. Ele também possui a tecnologia AMD Store MI, que melhora os tempos de carregamento e de boot, otimiza os tempos de resposta e oferece melhor gerenciamento. Quinto lugar. O processador Intel Core i5-IFIN 12600K é tido como um dos melhores processadores de custo-benefício da 12ª geração Intel Core, proporcionando um excelente desempenho a um preço acessível. Com uma arquitetura moderna, é capaz de operar até 4,9 GHz em conjunto com 10 núcleos e R$ 16, contando com dois núcleos em uma única CPU para maior estabilidade. Além disso, possui melhor conectividade com Thunderbolt 4 e Intel Killer Wi-Fi 6x6 e Gig+, proporcionando transferências mais rápidas e facilitando as conexões com periféricos. Quarto lugar. A Intel lançou a 12ª geração de processadores, incluindo o Intel Core i7-12700K com 12 núcleos e alta velocidade de clock, tornando-o uma ótima opção para usuários que trabalham com software Adobe, edição de projetos 2D e 3D e jogos. O processador possui especificações como frequência base de 3,2 GHz, frequência turbo de até 5,2 GHz, 30 MB de Intel Smart Cache, 16 núcleos, 8P mais 8 e, R$ 24,00, gráficos Intel HD 770, compatibilidade com o chipset Intel 600 séries e suporte a PC Legend 5.0, 4.0 e 3.0. Além disso, ele é desbloqueado e suporta a tecnologia Intel V Pro. Terceiro lugar. O processador Intel Core i9-IFIN-12900K é um dos melhores processadores top de linha para distops, com 8 núcleos de alto desempenho com hipertreadim e 8 núcleos de eficiência, totalizando R$ 24,00. Ele é altamente recomendado como o melhor processador para jogos, devido ao poderoso overclocking e alta estabilidade. A geração Alder Lake S possui tecnologias modernas, como memórias DDR5, PCI Express 5.0 e arquitetura de processamento híbrida. O i9-IFIN-12900K é adequado para sistemas de game, streaming e entretenimento de alta qualidade, bem como aplicações mais pesadas e exigentes, como renderização 3D, edição de vídeo e fotos. Segundo lugar. O processador Intel Core i9-13900K é o produto mais avançado e poderoso da 13ª geração da Intel, preferido com base no soquete LGA1700 e com uma nova arquitetura que apresenta desempenho superior em comparação com a geração anterior, com 24 núcleos e 32 treais, este processador obteve um aumento significativo no desempenho multi-core, principalmente graças aos 8 núcleos e-core adicionais. Com alta velocidade de clock, multiplicador e contagem de treais, é uma ótima escolha para construir o melhor PC para jogos, streaming, software profissional e dispositivos de última geração. Primeiro lugar. O processador Intel Core i9-10980X Octadeca Core é uma excelente escolha para quem busca alto desempenho em atividades que demandam muito do processador, como edição de fotos e vídeos. Com 18 núcleos e 36 treais, clock base de 3,0 GHz, clock turbo máximo de 4,8 GHz, 24,75 MB de cache L3 e TDP de 165 watts, este processador é ideal para computadores de mesa. Além disso, ele permite o uso de até 256 GB de memória RAM e suporta recursos visuais em 4K, alta velocidade de armazenamento, entre outros. Com até 5,3 GHz, tecnologia Intel Wi-Fi 6, GIG+, Thunderbolt 3, otimização de sistema inteligente HDR 4K, este processador é uma excelente opção para melhorar a performance no trabalho, estudos ou momentos de entretenimento. Primeiro peço que deixe seu gostei. Inscreva-se no canal agora que fez esse. Passo a passo você irá clicar no link, referente ao produto que deseja do vídeo.